E a Prefeitura do Natal dará início, nesta terça-feira, a segunda fase de testagem rápida para a Covid-19 da população. Hoje, profissionais da saúde do município começaram a realizar o exame. No planejamento de testagem da Covid-19 para os profissionais da saúde de Natal, os exames começaram nesta segunda-feira nos distritos sanitários da cidade. Os primeiros foram na Zona Norte. No nosso distrito temos ao todo 11 unidades básicas de saúde e uma UPA, que é a UPA de Pajussara. Então, todos os profissionais dessas 11 unidades básicas e o da UPA vão ter esse período de testagem aqui com a gente no distrito. A medida reforça a diminuição do contágio, principalmente entre aqueles que estão na linha de frente no combate à Covid-19. A gente está testando porque a gente recebeu uma média de alguns atestados e a gente viu os nossos profissionais que estão na linha de frente lutando por tudo isso adoecer. Então, se viu a necessidade da Prefeitura do Natal e da Secretaria Municipal de Saúde em fazer essa testagem. Nesta terça-feira, aqui no ginásio Nélio Dias, começa a segunda fase da testagem rápida da população para os moradores da Zona Norte. Os critérios serão os mesmos que foram utilizados na Arena das Dunas. Público-alvo, idosos a partir de 60 anos e pessoas com algum tipo de comorbidades. O sistema de exame será o drive-thru, ou seja, não precisa sair do carro em nenhum momento da testagem. O Ministério Público Federal e o Estadual recomendaram a suspensão dos testes rápidos no sistema drive-thru. Segundo eles, a testagem sem cadastro prévio não garante prioridade para os profissionais da saúde, segurança e pacientes do grupo de risco. O elevado número de testes realizados pode gerar um rápido esgotamento do material adquirido. Mas a Prefeitura vai manter a testagem. Em nota, disse que irá responder formalmente aos questionamentos e segue todos os critérios de prioridade para a realização dos exames.